Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Quem acompanha as redes sociais da modelo e apresentadora Keryn Abaxi sabe bem que é comum se deparar com cenas extremamente fofas dela com o filho, Henrico, de 7 meses. E na manhã desta quarta-feira, 4, não foi diferente. No Instagram, ela compartilhou um vídeo em que o garotinho aparece dando vários beijos nela. Ataque de beijos. Bom dia, beijoqueiros de plantão. Henrico e seu beijo de cada dia, falou ela. Keryn deu à luz o filho em Miami para isso. Ela investiu cerca de R cifrão 35 mil. A escolha foi motivada pelas futuras oportunidades que o garoto terá. Eu tenho cidadania italiana e sei o quanto é positivo. Quero que meu filho tenha múltipla cidadania. Tudo está sendo feito dentro da legalidade e escolhi Miami, pois aqui também tenho todo suporte médico, além de familiares e amigos. Me sinto amparada e tranquila, afirmou a UOL e ela, que atualmente namora o ex-jogador e atual empresário Amaury Nunes. Kizateta seca assim eu amo sem limite. Bom dia beijoqueiros de plantação. Arroba Henrico Bakshi oficial e seu beijo. Mordida coçadinha na gengiva de cada dia. Uma publicação compartilhada por Keryn Bakshi. Arroba Keryn Bakshi. Em 4 de abril. De 2018 a 5 e 22 PDT. Mordida coçadinha na gengiva de cada dia.